Bom galera, decidi aqui quem eu quero, ter um filho Ah, que fofinho! Olha só galera, agora a gente literalmente vai ter um filho com esse villager E aí mano, tá preparado pra ter um filho comigo? Se tu não tá preparado meu brother, vem comigo, vem comigo E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Hoje estamos aqui num vídeo que eu quero te fazer uma pergunta Você já se imaginou tendo um filho dentro do Minecraft? Provavelmente a tua resposta foi What the fuck? O que que tu tá falando? É exatamente isso que eu tô falando pra ti meu brother Um filho dentro do Minecraft Acho que o Minecraft deu uma passada de limite aí Na verdade não foi bem o Minecraft, mas sim o mod que eu estou mostrando aqui pra vocês Que esse mod se chama Valo, se chama Mine Family Se você se lembra do... Esqueci o nome dele velho Ah não, esqueci o nome do outro mod, mano Que era um mod de família e tudo mais velho Eu vou pesquisar agora Porque eu quero saber o nome desse bicho Que é um mod, galera, que todo mundo... Comics Alive Comics Alive é o nome do mod Vocês se lembram do Comics Alive? Criaram um mod muito parecido com esse Só que eu tô achando que é um pouquinho daorinha também Porque ele tem o seu diferencial Então eu vou mostrar aqui pra vocês como ter um filho dentro do Minecraft E eu acho que vai ser uma parada estranha E ao mesmo tempo legal Mas antes de começar o vídeo Se vocês puderem deixar um like no vídeo, cara Eu vou ficar muito feliz E também se inscreve aqui no canal Porque quando eu chegar... Não, na verdade quando eu chegar nada, né? Se inscreve nesse canal aqui Porque eu trago três vídeos todos os dias, né? As 14, 15, 16 e 15, 18 e 15 E agora sim, o meu segundo canal é esse daqui Estou jogando Que quando eu... Que quando eu chegar a 500 mil inscritos Eu vou sortear 500 reais de gift card 500 reais de gift card Muita coisa, meu brother Lá no meu Instagram Estou usando lá em 77, tá, velho? Vai lá no meu segundo canal Que eu posto quatro vídeos todos os dias E bora que bora pro vídeo, meu brother Temos lá o Iron Golem Não é com ele que a gente vai fazer os filhos Acredite ou não A gente vai fazer os filhos com esse brother aqui Ele... Com licença, celular Não tô conversando contigo, não? Não tô conversando contigo? Sim, exatamente, galera Galera, eu não sei falar Desisto Não tô conseguindo conversar aqui com vocês, velho Mas, enfim Seguinte A gente vai tentar fazer um filho com um villager É isso mesmo que tu É... Opa! Tudo bom? Ou pode ser contigo Se tu quiser vai ser contigo Mas a gente pode dar uma conversada Porque eu gostei mais daquela ali Do que tu... Uau! O cara fica sumindo na minha frente, velho Ah, agora vocês vão criar um filho, beleza Então nem quero papo com vocês E seguinte A gente vai até poder escolher o filhotinho A gente pode ter, às vezes, uma menina Às vezes, a gente pode ter um menino Às vezes, a gente pode ter um garotinho de cabelo marrom Às vezes, a gente pode ter um garotinho de cabelo loiro Então é uma parada bem da hora Bem divertida Mas a gente precisa de alguns itens específicos Meu Deus do céu, o que que é isso aqui? Não creio Que dá de fazer o filho ficar graduado Não, não dá Meu Deus do céu Que da hora, velho Dá de fazer Então, tem vários itens aqui Tem a Kent Que é o... É um doce, né? Negocinho aqui pra gente Não sei Não sei É pra eles ficarem escolagenados É um negócio de escola, tá, gente? Pra quem não entendeu O scholarship é um negócio de escola Quando tu fica graduado, entendeu, mano? É pra isso E também temos aqui O chocolate milk Leite de chocolate O chocolate de strawberries Que são aquelas frutinhas vermelhinhas E temos o leite de leite Parabéns, muito bom E aí temos os clock black Isso daqui são relógios e tudo mais Aqui tem uns negocinho pra tomar banho Que é muito legal Inclusive eu vou pegar E essa parada de gente aqui também São pincelzinhos E negocinho pra criancinha pintar Isso daqui, se eu não me engano É pra dar banho na criança Eu não tenho certeza, tá, velho? Mas temos uma bola Isso daqui era pra ser uma... Isso daqui era... Era pra ser uma bola Era pra... Realmente era pra ser uma bola Tem aqui um ursinho Um tete bonitinho Fopinho, velho Temos aqui alguns bloquinhos Obrigado Obrigado Polícia 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 Obrigado, polícia Temos aqui alguns bloquinhos Da horinha pro bebê brincar, né, velho? Aqui é tapete, se não me engano Uns tapetinhos não tem nada a ver Isso daqui é pra criar o teu filhotinho, tá? O teu filhinho e tudo mais Temos aqui o cupcake Que eu vou explicar o que é mais pra frente Que hoje a gente tem eles, né? E aqui é o baby boy e baby girl Só que eu não posso pegar eles Senão eu vou ter uns filhotes Que eu não quero ter agora, velho Então, enfim Temos aqui um poltroninho Que é pra eles Fazendo as paradas deles Tá? Os filhotinhos Porque sem isso eles vão morrer Uma bunda toda grande Mentira Tô brincando Enfim, vamos lá Agora tem um filhotinho Com os villagers Que é isso que a gente quer, né, meu brother? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar um Um negocinho Um leitinho Pode ser Um milk pra eles Um leitinho Que a gente precisa com um vidro, tá? E também a gente precisa de leitinho Tá, galera? É fácil Simples, simples, simples Muito bonitinho E aí temos aqui Um pote De... De mamadeira Era isso o nome que eu queria Mamadeira, velho É que faz tempo que eu não tomo mamadeira, né, velho? Aí eu esqueci, mano Mas enfim Temos aqui a nossa primeira mamadeira Meu Deus Que tanto barulho lá na rua Daqui a pouco eu vou lá na rua Gritar, velho Enfim Vamos lá Dar um barra game mod Game mod Survive Pra gente ter um filhotinho com alguém Deixa eu escolher alguém legal aqui Bom, galera Decidi aqui quem eu quero Ter um filho Ah, que fofinho Olha só, galera Agora a gente literalmente vai ter um filho Com esse Villager E aí, mano Tá preparado pra ter um filho comigo? Se tu não tá preparado, meu brother Vem comigo Vem comigo O galera Galera, galera É ótimo, né? Bom, galera Agora é simples A gente só tem que clicar com o botão direito E a gente vai ganhar um filhote na hora Ah, que fofinho Eu ganhei uma menina, velho Que fofinho Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Gugu, gugu, gugu Ah, que bonitinho A gente tá conversando com eles Gugu, gugu, gugu É, velho Deixa eu ver se eu consigo quebrar ele Será que... Pera aí Se eu quebrar isso daqui Ele vai morrer Se eu quebrar isso daqui O nosso filho vai morrer, velho Espero que não, hein Olha, eu espero Espero que não morre Vamos esperar que ele não morra Vamos ver, vamos ver Não morreu Que delícia, velho É, velho E aí, o que que acontece? Galera, a gente pode até mesmo Colocar eles aqui na água Não sei por que eu quero fazer isso Tá, não façam Não façam isso daqui com o bebê de vocês Na vida real Tá, gente? Senão vocês podem ir preso Enfim E aí, a galera Agora pra gente fazer eles crescerem Do que que a gente precisa A gente precisa exatamente De um negocinho muito bonitinho Galera, que se chama Que é o meu brother Que se faz dessa forma aqui É um tipo um bolo de aniversário gringo Sabe, uma coisa assim, velho E aí, o que que acontece? A gente pode pegar um aqui E aí, o que que acontece? A gente clicar no nosso filhotinho Vamos pegar aqui um random Né, aqui a gente pode pegar brown Que é a cor do cabelo, marrom Ou um blonde, loirinho Eu vou pegar marrom Porque o último eu peguei Que que é isso aqui? Que projeto de bicho é isso? Que que é isso aqui? Que que é? Ele engatinha? Ele Oh, você não sabe que é meu filho não, velho? Ele não vai me seguir? Ele não vai me seguir? Ele vai ficar perdido aí? Oh É teu filho também, meu brother Vem aqui cuidar dele Cadê? Ah, tá ali Quase tinha perdido meu filhote Ah, não dá de bater nele Que pena Que bom, né, velho? Na verdade Ainda bem que não dá de bater no filho, né, velho? Enfim Vamos pegar mais um cupcake Porque aí, o que que acontece? Se você dá mais um cupcake pro bichinho Ele meio que cresce Oh, que fofinho A minha menininha Ah, que fofinho É, velho Aí, temos aqui também A gente pode dar um cupcake A gente pode dar uma sementinha Não Um docinho pra ela, por exemplo Se a gente clica no botão Aqui, galera Ela pode ter um inventário aqui O que é bem legal Deixa eu colocar aqui Ah, sim Aqui ela Ela não tá me seguindo, ó Ela não me segue Mas se a gente der Uma Ah Um docinho pra ela, velho Ela segue Ela segue a gente, ó Se eu colocar um docinho aqui Ela vai seguir a gente, ó Tá vendo? Ah, que bonitinho Não aceite doce de estranhos aí na rua, né, velho? Pelo amor de Deus Nem do Steve e do Minecraft Mas enfim Deixa eu ver se eu dou um cupcake a mais Não, não acontece nada Não acontece nada Vamos clicar aqui pra ver o que que acontece Se eu der essa parada aqui pra ela É... Ah... É... É... Oi? Oi? É... O que que... Meu filho? O que que... O que que aconteceu... O que que aconteceu com o meu filho? O que que aconteceu com o meu filho? Por que o meu filho sumiu agora? Meu brother Por que meu filho sumiu? Mano Cadê meu filho? Cadê meu filho, brother? Com quem... Onde que foi parar meu filho? Eu matei meu filho, velho Não acredito, mano Não acredito, velho Não acredito Tá, mas enfim Galera, eu matei meu filhote Sinto muito a todo mundo que pensou Que eu ia ter um filho legal E tudo mais Meu Deus do céu Que tanto barulho, velho Eu vou... Mano Um dia eu vou criar uma lei, velho Que não pode mais ter moto, velho Nessa vida, mano Vamos pegar agora um blount Um bonitinho, fofinho, velho Deixa eu dar um cupcake pra ele, meu É que fofinho, velho É muito bonitinho, tá? Mas só dá de fazer isso por enquanto Como essa live é um pouquinho mais completa Mas isso daqui é muito mais fofinho, velho Vamos combinar, né? Olha que gostosinho, que fofinho, que bonitinho Mas eu vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado Beijão, tchau, tchau Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí